Com essa notícia do Canaltech, Resident Evil 4 Remake será lançado para a Playstation 4, mas não para a Xbox One. O remake de Resident Evil 4 disponível para os consoles de nova geração foi revelado que ele também estará disponível para a Playstation 4. A informação foi confirmada pela própria Capcom que divulgou o novo trailer de Resident Evil 4 na Tokyo Game Show 2022. E o vídeo surpreendeu muita gente ao falar do lançamento da geração anterior do Playstation. Apesar da novidade, não foi mostrada nenhuma imagem desta versão. Já os jogadores de Xbox One não poderão embarcar na nova aventura de Leon. A Capcom não revelou os motivos pelos quais o console da Microsoft não receberá uma versão do remake, mas ao menos ele estará disponível para donos do Xbox Series X e S. Resident Evil 4 tem lançamento marcado para 24 de março de 2023 para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. Vamos ver o trailer dele aqui para a gente relembrar esse jogo que é maravilhoso. Vamos ver um pouquinho. Obrigado. 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 Não, 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 não. É isso aí galera, Resident Evil 4 Remake. Opa, acho que dá um probleminha aqui para carregar o finalzinho do trailer. Opa, acho que dá um probleminha aqui para carregar o finalzinho do trailer. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui. Vida longa e próspera galera, boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou gente. Muito obrigado Rafael Vale pela entrevista e todo mundo que nos acompanhou gente. Até mais, tchau tchau. 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 Tchau.